Há um pronúncio de morte Os tontos chamam-lhe torpe E desfere um fraco outro forte E o dia não sejas triste A pússola não sei se existe E o plano tal fez a morte Nem guerra em bairro ou corte É a pronúncia do norte É um pronúncio de morte Corre o rio para o mar A pússola não sei se existe A pússola não sei se existe I wish I could say I wish I could say Say and lie Say and fear Or the whole right word to be I wish I could say Or the whole right word to be Say and lie Or the whole right word to be Every time you touch me I just melt too And now everybody asks me Why I'm smiling I'm from ear to ear Say and lie But I know Something took a little way Nothing's perfect But it's perfect After fighting through my tears And finally you put me first Baby it's you You're the one I love Girl A liva que eu gastei Para te mudar Mas é se teu mundo Era mais forte do que eu E nem com a força da música Ele se moveu Mesmo sabendo que não gostavas Empenhei o meu anel de rubi Para te levar ao concerto Que havia no Rivoli Porque sou cavaleiro andante Demora no teu livro de aventuras And it goes like this Take me by the tongue and I'll know you Kiss me till you're drunk and I'll show you All the moves like Jagger I've got them moves like Jagger I've got them moves like Jagger I don't need to try to control you Look into my eyes and I'll own you With them moves like Jagger I've got them moves like Jagger I've got them moves like Jagger Baby it's hard Uma truta, duas bogas, três lampreias Quatro enguias, cinco sábeis, seis salmões Sete carpas, oito barbos, nove pecas Dez tainhas, onze lúcios e por fim doze pimpões Uma truta, duas bogas, três lampreias Quatro enguias, cinco sábeis, seis salmões Sete carpas, oito barbos, nove pecas Dez tainhas, onze lúcios e por fim doze pimpões Com nomes tão engraçados É divertido aprender Mesmo que saiam trocados E a língua se prender Agora as d'água sorrada Bala que não custa nada Uma raia, dois linguados, três lampreias Quem vem e atravessa o rio Junto à Serra do Pilar Vê um velho casario Que se estende até ao mar Quem te vê ao vir da ponte És Cascata San Juanina I try to write this down The words just don't come out It's hard to say how you feel Been down the longest roads And yes, when I'm in no I lost control of the wheel Cause you know that Things get so bad You've got my back Make me wanna sing And girl, I'm singing about you No sweeter sound than what I've found No perfect love Could be more perfect than now So, baby Feels like Oh, it feels like The music sounds better With you, baby It feels right It feels right Everything's better with you Não há estrelas no céu Adorar o meu caminho Por mais amigos que tenha Sinto-me sempre sozinho De que vale ter a chave de casa para entrar Ter uma nota no bolso para cigarros e brilhar A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha Como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro E está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro Se uniu para me tramar E está um frio de rachar Everybody look to their left Everybody look to their right Can you feel that? Yeah We'll pay them with love tonight It's not about the money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world dance Forget Chega, 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 chega Oh, minha unha Afasta, afasta, afasta Afasta, oh, meu vida Brecheira, não deixaste pra molhar Vai quem já nada teme Vai o homem do leve E uma vontade de vir Nascer do fundo do céu E uma vontade de vir Correr o mundo e partir A vida é sempre a perder Está no Norte, está no Norte Equipa mais forte Está no Norte, está no Norte A clock mais forte Aqui no Norte Pode ser que tenha short Mas si am 1970s no Dragão Está no Norte, está no Norte Equipa mais forte Está no Norte, está no Norte A clock mais forte Aqui no norte, pode ser que tenha choque. Anda comigo ver os aviões levantar voo, a rasgar as nuvens, a rasgar o céu. Anda comigo ao porto de reixões, ver os navios a levantar ferro. A rasgar o mar. Um dia eu ganho a lotaria, ou faço uma magia. Mas que eu morra aqui, mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui, se um dia eu não te levo à América. Nem que eu levo à América até ti. Anda comigo ver os automóveis. Eu amo a flu, flu, I love to dance. So give me more, more, till I can't stand. Get on the flu, flu, like it's your last chance. If you want more, more, then here I am. Starships, momenta fly. Hands up and touch the sky. Hands up, cause we're so high. Let's do it one more time. Starships, momenta fly. Hands up and touch the sky. Let's do it one more time. Hands up and touch the sky.